Então vamos para a décima edição do Nem Play Responde, lembrando que as perguntas foram retiradas lá no Instagram do canal e pretendo fazer isso de uma série semanal, postando aí talvez no sábado, beleza? Então se você quiser concorrer aí a uma participação do Nem Play Responde, fica ligado, se eu não esquecer, toda segunda-feira vou postar lá uma imagem para participarem do Nem Play Responde da semana. Bem-vindo, cabelos da Amazonas, a mágica do canal do Nem de Santos e Awakening, então vamos fazer um vídeo aí descontraído, passando aí várias informações aleatórias para um entretenimento para começar um pouquinho mais light nesse sabadão. Vamos lá para a primeira pergunta que o Saulo mandou. Qual personagem você acha que vale a pena investir, Alone ou Artemis? Eu sempre sou a favor, pelo menos desde sempre, em jogos, eu valorizo mais suporte do que atacante. Por que? Suporte nós utilizamos muito mais do que atacante. Apresentando os times estranhos que eu estou utilizando aqui para trazer conteúdos de gosto duvidosos para vocês aí de PVP, né, de formações. Então vamos lá, aqui olha só, eu uso três atacantes aqui e três suportes, ok. Aqui nós vamos utilizar três atacantes e três suportes, só, tá, é interessante. Aqui eu já utilizo dois suportes e quatro, é, mentira, aqui eu uso dois atacantes e quatro suportes, aqui eu já utilizo, novamente, dois atacantes e quatro suportes, e aqui eu utilizo um atacante. Então como vocês podem ver, cara, é, a gente utiliza mais suporte do que atacante, fora que as estratégias de suporte, elas englobam muito mais variedade de comp e também sobre como você gostaria de alcançar a meta para eliminar aí os seus adversários. Sempre que atacante, o foco normalmente é eliminar o adversário, pronto, acabou. Sempre com as suas peculiaridades de eliminar o inimigo. Então da mesma forma que o Alone, ele tá aí para dar um hit kill, o Milo Divino tá aí para dar um hit kill, também o nosso amigo Hags, nosso amigo Tanatos, cara, eles parecem muito parecidos. Agora os suportes oferecem estratégias totalmente diferentes. Então respondendo essa pergunta, sim, eu acho a Artemis ainda a melhor personagem do jogo, tá certo? Quem tem uma Artemis bem upada, né, 1-5-1-5, é o que eu acho ela da hora, você vai ver que, cara, ela dá uma estratégia de formações muito boa para você. O Alone, se o cara banir, você tem lá o Kano, você tem o Tanatos, você tem o Milo Divino, você tem várias opções aí para substituir o Alone. Coisa que, cara, se banir Artemis, literalmente eu perco no time inteiro. O John Nacedo mandou, se você pudesse escolher um personagem do Lost Canva para colocar no jogo, qual seria? Eu iria escolher a Fantasul, não sei se é ela, se é ele, agora eu estou em dúvida, porque eu acho que ela, ou é ele, é trans, alguma coisa assim. Aqui diz que é homem, né, o Deus que pode descer. Usando uma falsa imagem de versão feminina de si mesmo, viu, viu, como eu não tô tão mal assim. E claro, ela perece bonita aí, sendo partida na metade pelo nosso mito Elcid de Capricórnio, né. Então, para mais personagens, mesmo que não seja feminina, que eu gostaria de ver feminina atacante no meta, mas para mais personagens feminina aí nos duelos galácticos. O Casarim mandou, você se considera um acumulador nato ou faz apenas por esporte? Gastar pra quê? O Rafael Fernandes mandou, posso acessar sua conta e realizar o desejo de quase 100% dos seus seguidores? Não quero deixar difícil para os meus oponentes. Genilson mandou, acha que os personagens da saga de Asgard vão vir pro jogo? Inicialmente não, porque tem aquele lance deles terem que pagar para usar os personagens, ainda mais que a da Toei, a saga de Asgard, né. Ou seja, a produtora do anime, que é muito mais cara do que você pegar, por exemplo, Lost Canvas, que é uma empresa muito menor, né, do que a Toei Animation. Então, não. Provavelmente, se fosse para pegar alguma saga de anime, seria The Lost Canvas, depois poderia ser a saga de Asgard ou até mesmo Omega, porque essas duas sagas são da Toei e provavelmente vai ser muito mais caro adquiri-las. Mas nem de The Lost Canvas eu especulo que eles vão correr atrás também, devido que tem 10 anos ainda para lançar personagem da saga clássica do ND. Acho que o The Lost Canvas não vai vir tão cedo também. Ainda mais que eles estarem fazendo a adaptação das armaduras divinas, sem pegar a versão da alma de ouro. O Rodrigo mandou, Nem, você tem outro trabalho além de youtuber, se sim qual? Atualmente, não somente com o youtuber mesmo e tentando ganhar dinheiro com lives, né, que também o negócio não tá bonito lá no Twitch, não. Aproveitando esse gancho, né, para quem quiser me acompanhar lá na Twitch, jogando aquelas formações de PVP bem estranhas que vocês veem nos vídeos diários na parte da noite aqui no canal. Se quiser debater papo comigo, link na descrição. E o Ryu te mandou, Como acha que vão ser as esquinas do Afromito de Sapuri e Divino em seu ponto de perspectiva? Mas antes que eu falo aí um pouquinho do que eu acho que poderia ser bacana aí o Afro de Sapuri e também o nosso amigão Afromito Divino, não esqueça de te amar lá para o canal com o seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar. Me seguir nas redes sociais, lá no Insta, para você poder participar, caso você queira aí do futuro Nem Play Responde. E também acompanhar as postagens de vídeos e de dicas de coisas que eu esqueci ou que a gente coloca lá para entretenimento visual para vocês. E claro, também tem os links patrocinados desses aí na tela. Se for utilizar a Amazon ou a RDPlayer, link na descrição para dar a moral para o canal. Referente ao Afro de Sapuri, bora lá. O que eu pensei aqui nas suas skills, que eu fiz até uma anotação aqui. A sua skill base, ele iria marcar os alvos com rosa, ele iria ficar naquela vibe de contador, está certo? O limite ainda teria que ser balanceado, aqui somente uma suposição. Então, vamos colocar aqui 10 técnicas de marcações de rosa, para acontecer algum efeito, né? Então, a skill base, ele colocaria aí, por exemplo, 3 marcas de rosa. E somente isso, a vibe do Saga Maligno, somente ataque base. A sua skill 2, ele causaria, ele colocaria uma marca de rosa para cada hit que ele iria sofrer. Ou seja, para personagens multi-hit, ele iria colocar bastante rosa naqueles alvos. Tipo, Saga Maligno, Radamanx e por aí vai. A sua skill 3, todas as energias que sobrarem, ele vai colocar uma marca de rosa em área. Talvez numa skill nível 5, ele poderia colocar duas marcas de rosa aí, para não ficar tão roubado assim. Até mesmo três, né? Aí ficaria um, dois, uma marca. Três, quatro, duas marcas. E nível 5, três marcas de rosa em área. E com o Dead Tex, ele iria literalmente tirar um turno do alvo. Seria mais ou menos, ele iria encher o campo de rosas, tá? O visual, pegando mais ou menos a vibe do Alfabica, né? Que ele... Albáfrica? Alfabica? Alfabica? Albáfrica? É Albáfrica, né? Eu acho que é Albáfrica. Ele iria só aumentando o campo de rosa. E quando terásse 10 rosas, o inimigo iria perder a rodada. Mais ou menos é a vibe do Yoga Dourado de CR atualmente. Que vai colocando stacks para controlar. O nosso Afromito também ficaria mais ou menos nessa vibe. Poderia ser purificável para não ficar tão roubado. Porque dependendo aí de você fazer uns combos aí de... Sobrar várias energias por rodada. Nesses cálculos meu aqui. A rodada 3 iria todo mundo perder sua rodada, né? Mas olha só. Mais ou menos a vibe do quê? Formação de gelo. Olha só. Então eu gostei. Não seria uma vibe de atacante. Seria uma vibe de suporte, controle. Que causaria dano também. O Afromito, conforme ele vai atacando também os inimigos. Que estão com suas stacks. Vai acumulando veneno, né? Então, para quem não sabe, o veneno vai diminuindo o ataque do alvo em até 20%. Então ele seria um personagem aí que iria prolongar a luta por ele ser controle. E reduzir o dano do adversário também. Para ele ficar um pouquinho mais interessante. Então vamos falar um pouquinho do Afromito Divino. Mas vou querer mudar um pouquinho a vibe do Afromito Divino. Eu não quero que ele seja um debufador, como o Afromito naturalmente aqui naquele Reduz Ataque e Defesa. E do Afromito Divino, que é uma vibe de controle e debufador de ataque também. Ele seria uma vibe de atacante com dano mediano para tome cuidado. Também suporte. O seu ataque base poderia ser um roubo de vida. Eu não sei qual efeito seria interessante aí para o Afromito. Mas seria alguma coisa dessa vibe também. O skill 2 dele seria uma skill de custo 2. Que ele causaria aí um dano aproximadamente de uns 400%. Isso no nível máximo. Um dano bem mais ou menos, né? Não pode ser um dano monstruoso. Porque ele vai ter um efeito adicional. Para cada 1% do ponto de vida dele perdido. Ele vai aumentar o seu dano final, beleza? Isso é bem interessante. Para enfrentar aí atacantes em área. Essas coisas aí também. E outro detalhe também, que ele vai ter a habilidade de criar shield. E todo shield que ele criar, ele vai causar dano em shield no seu time. Por que isso, né? Porque lá no anime Alma de Ouro, ele tem o poder de proteção lá. Que ele protege a árvore. Então pegaria mais ou menos essa vibe aí. Então ele causa dano. E esse shield vai ser da sua passiva. Todo dano que o Aphrodite causar, ele vai converter em shield. Distribuído igualmente na sua formação. Ou seja, para cada vez que suas unidades aliadas forem perecendo. Vai aumentando ainda mais o shield. Pois vai distribuir para menos personagens. Mais ou menos a vibe do Lime, né? Para quem já enfrentou o Lime aí, sabe que o Lime cura muito. Quando tem lá 3, 4 inimigos. Então seria mais ou menos essa vibe. Tem menos inimigos. Tem menos unidade aliada. Vai aumentando mais o shield. Causou lá 40 mil de dano. Dividido por 6, dá menos. Mas se for dividido por 3. Olha aí o shield, o tanto que vai dar. Outro detalhe também, né? Que, por exemplo, ele causou 40 mil de dano e converteu 40 mil de shield. Todo aquele shield que foi acumulado na hora que ele usasse o skill 2, né? Que restou no seu próximo ataque. Ele vai te dar de dano adicional. Aumentando ainda mais a quantidade de shield. Então o shield dura aí por uma rodada. Para não ficar tão roubado assim. Tipo o... O shield duraria por uma rodada. Até a próxima rodada do nosso amigão Afromito. Divino. Para não ficar muito roubado. Não ficar acumulando demais. Mas isso aí ficaria bem roubado para ganhar um duplo turno, né? Que ele iria aumentar bastante o seu dano. Mas aí tem que balancear o dano para ver o tão incomodativo que poderia ficar isso aí também, né? Não ficar muito chato também. E ele causando muito dano. E dando aquele shield que nunca acaba. Embora hoje em dia, né? A coisa mais fácil é eliminar alguém que não está protegido nesse game, né? Mas tem aquele reforço do Shun M.M., tem a Juni. Então, nossa senhora, Juni e Hypnos. Essa habilidade da Afromito, o Divino, seria muito tóxico, né? Então vamos lá. Repetindo. Então, skill base poderia ser um roubo de vida. A skill 2 dele, ele causa dano. Ganha bônus de dano conforme ponto de vida perdido. Que poderia ser um pouquinho chato se você usa cura demais. E ainda causa dano extra conforme o shield aplicado, né? O shield aplicado é na sua skill 3. Que é o dano que ele causar, ele aplica em shield. E por fim, teremos aí a passiva dele também. Toda vez que uma unidade aliada perecer, incluindo o Afromito. Mais ou menos a barba do Aiolos. Ele ativa sua skill 2. Que consequentemente vai ativar mais shield. Que consequentemente, se o inimigo não focar no Afromito Divino prioritariamente. Ele vai aumentando ainda mais o seu shield. E aumentando ainda mais o dano no adversário. Ou seja, vai ser um personagem que o inimigo vai ter que focar primeiro. Senão ele pode se tornar bastante perigoso. Ou aumentar bastante aí o seu dano. E lembrando que se ele for eliminado. Ele ainda vai ativar um shield por uma rodada aí em todo o mundo também. Então é isso, cabelos amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido aí essa vibe de bate-papo. Respondendo perguntas. E curiosidade que vocês têm. Que gostariam de ver eu respondendo aqui no canal. Não esqueça de seguir lá nas redes sociais. Para acompanhar os próximos posts do Nem Play Responde. Que vão acontecer no Instagram. Se eu lembrar, segunda-feira, se eu esquecer, se eu não me lembro. Que até terça-feira eu posto. Para mais vídeos, vocês estão ligados. Vai ter alguns de cada um no card. Tem esses aí na tela. E até o próximo vídeo. Valeu e fui.